Tá, tudo bem. Eu sei que você continua sem saber nada de história e que você precisa passar na merda do vestibular e pra valer a pena todo o gasto que os seus pais tiveram com você. Como os portugueses não encontraram porcaria nenhuma aqui, meio que o Brasil foi deixado às traças por 30 anos. Me expressei mal. É claro que os portugueses acharam algumas coisinhas maravilhosas por aqui. Eu já te falei o que aconteceu em 1200, quando o Brasil foi descoberto, em 1501, quando um monte de cornos exploraram a costa brasileira, se alegrando com índios. Tá, eu já te falei que não aconteceu nada no Brasil durante 30 anos. Só que antes de prosseguirmos, eu gostaria de fazer um adendo. O navegador português Fernão de Noronha descobriu o arquipélago de Fernando de Noronha em janeiro de 1502. O arquipélago foi reivindicado por Portugal e se tornou um importante ponto de parada para as embarcações que navegavam pelo Atlântico. Nos primeiros anos após o descobrimento, os portugueses não fizeram grandes esforços para colonizar o Brasil. Eles se limitaram a explorar o Pau Brasil, uma madeira de cor avermelhada que era muito apreciada na Europa. A exploração do Pau Brasil foi uma das principais atividades econômicas do Brasil durante o período pré-colonial. Só depois de 30 anos disso aqui virando mato, é que Portugal resolveu se mexer. Em 2530, Portugal decidiu colonizar o Brasil de forma mais efetiva. O rei Dom João III dividiu o território brasileiro em 15 capitanias hereditárias que foram concedidas a nobres portugueses. Cada capitania era responsável por explorar e colonizar uma parte do Brasil. Ok, eu sei que no vídeo anterior eu disse que Martim Afonso de Souza chegou ao Brasil em 1501 e fundou a primeira vila da América Portuguesa. Isso tá errado. A culpa é da porcaria do Google Bard, que não sabe merda nenhuma. Mas eu sei, em 1530 a.C., com o propósito de realizar uma política de colonização efetiva, Dom João III, o colonizador, organizou uma expedição ao Brasil. A esquadra de cinco embarcações, bem armada e aparelhada, reunia 400 colonos e tripulantes. Comandada por Martim Afonso de Souza, tinha uma tríplice missão. Combater os traficantes franceses, penetrar nas terras na direção do Rio da Prata para procurar metais preciosos e ainda estabelecer núcleos de povoamento no litoral. Portanto, iniciar o povoamento do grande desertão, as terras brasileiras. Para isto traziam ferramentas, sementes, mudas de plantas e animais domésticos. Martim Afonso possuía amplos poderes. Designado capitão, mor da esquadra e do território descoberto, deveria fundar núcleos de povoamento, exercer justiça civil e criminal, tomar posse das terras em nome do rei, nomear funcionários e distribuir sesmarias. Durante dois anos, o capitão percorreu o litoral, armazenando importantes conhecimentos geográficos. Ao chegar no litoral pernambucano, em 1531, conseguiu tomar três naus francesas carregadas de pau-brasil. Dali dirigiu-se para o sul da região, indo até a foz do Rio da Prata. Fundou a primeira vila da América Portuguesa, São Vicente, localizada no litoral paulista. Ali distribuiu lotes de terras AOES e novos habitantes, além de dar início à plantação de cana-de-açúcar. Montou o primeiro engenho da colônia, o Engenho do Governador, situado no centro da ilha de São Vicente, região do atual estado de São Paulo. Talvez você esteja se perguntando como os portugueses trocavam ideia com os índios. Bom, no início, era usada a técnica mais famosa do brasileiro, o gesticulation. Depois, com a convivência com os índios, vários homens se tornaram peritos naquela língua que ninguém fazia ideia do que era. Diogo Álvares Correia, o Caramuru, João Ramalho e Antônio Rodrigues facilitaram bastante a missão colonizadora da expedição de Martim Afonso. Eram intérpretes junto à OES Índios e forneciam valiosas informações sobre a terra e seus habitantes. Antes de retornar a Portugal, o capitão recebeu carta do rei Dom João. Este falava de sua intenção de implantar o sistema de capitanias hereditárias e de designar Martim Afonso e seu irmão Pero Lopes de Souza como donatários. Também era o mínimo. Depois de sair lá do final do mundo e vir parar no meio do mato com um monte de peladões. Mas, enquanto Portugal reorganizava sua política para estabelecer uma ocupação efetiva no litoral brasileiro, os espanhóis impunham sua conquista na América, chegando quase à exterminação dos grupos indígenas. É impressão minha? Ou o Brasil desde sempre foi atrasado? Tá, eu sei que você não sabe nada de história. Mas não se preocupe, eu sou o Duck, o melhor contador de histórias da internet. Ao seu dispor. Tá, eu sei que você não sabe nada de história.